Agora nós vamos ligar esse aparelho que vai fazer eu voltar a andar junto com o Léo. Depois de quatro anos que eu estava no Rio Grande do Sul morando, voltei a fazer fisioterapia agora, de novo. Também tive problemas de saúde, de osteomelite, uma de coisas que me impediram de fazer fisioterapia durante todo esse período. E agora a gente vai começar a comer os eletrodos para, quem sabe, eu voltar a andar em sei lá que período. Mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir isso aí. São eletrodos na minha medula que estão instalados. E até hoje, né, Leonardo, eu não consigo trabalhar com eles ainda. E agora vamos começar de novo e estamos aqui para retomar. Sempre tem um primeiro passo, né? Essa mesa é para poder trabalhar a hipotensão e a estimulação do ortostatismo. É, exatamente. Estão aqui me torturando, é mentira. Mentira daqui. Aqui sim, é. Dopei no alguém. Ser dor, sei que ganha. Convivo com a dona. Há dez anos já. Se precisar doer mil vezes mais, até eu desmaiar, vai ter. A gente não desiste. Jamais. Momento histórico mesmo. Quero tentar seis e meio, tá vendo? Quero oito. Escolhe aí uma perna. Perna, meu Deus. Isso aqui controla a intensidade do choque. Cansa. Choque é... Não sai da notária, dá choque daqui para baixo. Chega até as mãos. Como é que eu vou fazer esse pin show hoje ainda? Show. Stand up, meu Deus. Eu, Cadu, Claudinho, Castro lá não. E aí? Tem um etopalco agora. Cheguei em casa, nesse criuzão, banho gelado. Gelado, 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 gelado. E gelado, 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 gelado. Meter gelou nas pernas. Se não, se não.